Música Palmeiras de Goiás conta agora com uma nova loja de conveniência, a MPM, da rede de postos Ipiranga. A inauguração foi realizada no último sábado com a presença de autoridades e de moradores. Pão quentinho toda hora, espaço para happy hour e cerveja self-service estão entre as novidades. Música Olha, mais uma vez a gente vê que os empresários preocupam muito com o desenvolvimento da nossa cidade. E hoje mais um empreendimento chegando aí, então parabéns a empresária Nissinha por esse momento que está trazendo para Palmeiras, preocupado com o desenvolvimento do nosso município e trouxe uma grande empresa dessa que estará atendendo a nossa população de Palmeiras de Goiás. Uma grande importância para nós, o município, para a Secretaria de Indústria e Comércio também. Só temos a agradecer a proprietária aqui, a dona Nissinha, por esse grande investimento na nossa cidade. E nós estamos muito felizes e não poderíamos deixar de estar aqui presente e fazer presença aqui nessa inauguração tão importante para o município de Palmeiras. Vou conversar agora com a empresária Nissinha, que acaba de inaugurar a sua loja de conveniência da rede AMPM. Tudo bem, Nissinha? Tudo bem, Marcos. Bom dia, tudo bom? A importância de mais um empreendimento que você inaugura aqui em Palmeiras de Goiás e trazendo novidades. Então, estamos agora inaugurando a nossa loja de conveniências, trazendo várias oportunidades, novidades que Palmeiras não tinha. Eu acho que Palmeiras precisa e o povo merece. Então, estamos aqui hoje abrindo nossas portas com várias novidades, produtos de qualidade da Ipiranga. Então, vale a pena Palmeiras estar na passadinha aqui no nosso posto e conferir os produtos que nós temos. Parabéns, então, pelo empreendimento e sucesso nesta loja de conveniência. Muito obrigada. Eu que agradeço. São todos sempre bem-vindos. Obrigada, Marcos. O Jão em Foco conversa agora com o Michel Gontijo, assessor de negócios da rede Ipiranga. E está hoje aqui inaugurando, junto com a empresária Nissinha, a primeira loja de conveniência de Palmeiras de Goiás. E com muitas novidades. Tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bem? Satisfação enorme estar aqui inaugurando mais um empreendimento com a nossa parceira Nissinha. Esta já é a qual número? Nós estamos acima de 2.500 lojas no país e tendo o prazer de trazer essa novidade para Palmeiras de Goiás. Então, assim, estamos chegando a 2.700 lojas até o final do ano e a Nissinha está nos ajudando a contabilizar esse número. Daí um sucesso, bastante novidade, bastante coisa boa aqui para Palmeiras. E ampliando esse empreendimento maravilhoso que a Nissinha tem, empresária que é, visionária que é, trazendo essas novidades para Palmeiras. Isso é de suma importância para a gente aqui de Palmeiras, que os espaços são um pouco, porque a cidade é pequena. Então, um empreendimento igual a Nissinha está fazendo aqui é uma coisa, assim, sempre muito bem vista, né? A juventude da cidade carece de um espaço para eles terem os seus ambientes de lazer, de confraternização, onde toda a sociedade possa participar, assim, com mais segurança e conforto. E eu tenho certeza que Deus abençoar que vai ser um sucesso para a cidade e que toda a sociedade vai vir a participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.